Balanço, Balanço Geral! A partir de agora, a sequência é comigo! Tá começando o nosso Balanço Geral Maringá. Hoje é dia 6 de outubro, hoje é terça-feira. E a partir de agora, as informações estão chegando aí na sua televisão. Vamos com as manchetes do programa de hoje. Atenção, coloca a imagem pra mim. A imagem do momento do tombamento de uma carreta. A carreta tombou. Olha lá, lá vem a carreta. Oi! Pendeu a carga, pendeu. Ô, puxou, tombou. Nossa Senhora! Isso aí que tá caindo da carreta é leite. Imagina o prejuízo com o preço que tá o leite, hein? Daqui a pouquinho, os detalhes sobre o tombamento dessa carreta. E atenção, há outra imagem. Há outra imagem de câmera de segureza. Olha lá, lá vem o carro. Nossa Senhora, tirou fina. Olha, chegou a arrancar casca da árvore. Daqui a pouquinho, detalhes do acidente também. E atenção, incêndio. Ô, meu Deus do céu! O incêndio aqui na nossa região. Dá uma olhada no fogaréu. A altura das labaredas, né? Uma residência ficou totalmente destruída. Isso foi na nossa região. A polícia tentando isolar. Caminhão de água chegando pra combater o incêndio. Já, já os detalhes. E atenção. A polícia identifica quem teria matado essa travesti. O crime que aconteceu lá em São Pedro do Ivaí. Nossa equipe tem detalhes. Daqui a pouquinho tem informações sobre quem teria cometido o crime. A polícia já sabe, hein? E vamos mostrar também que os pais estão se mobilizando aqui em Maringá, pedindo o retorno das aulas de forma gradual e não obrigatória. É reportagem que você acompanha no nosso Balanço Geral, que já está no ar. Tá começando o nosso Balanço Geral, Maringá. Ó, tamo junto aqui na RIC Record TV. E a partir de agora é notícia e informação chegando aqui na sua televisão. Eu começo o programa com notícia. É os detalhes que chamam a atenção. E tem notícia já de momento que tem acidente aqui na nossa região. Tô pegando, já tá chegando as informações pra gente aqui através do nosso WhatsApp da RIC Record TV. É informação de momento acidente. Seria ali na região de Mandaguaçu. É isso mesmo. Olha a imagem. Coloca a imagem no ar o nosso... Olha aí. Olha aí.